Olá, na videoaula de hoje nós vamos plantar coentro. Eu preciso plantar coentro por quê? Porque como meu consumo é grande e de 15 a 15 dias eu tenho que estar plantando, porque você bem sabe, né? De onde se tira. Se você não devolver, o que acontece acaba faltando. Então, para não faltar, nós vamos colocar a mão da massa e vamos plantar coentro. Adoro coentro. Então, eu preciso do quê? Provavelmente dito, preciso de três coisas básicas. Preciso da semente, preciso do solo e preciso do vaso. Tendo isso, você vai embora, você vai fazer tranquilo. Então, vamos lá? Primeiramente, eu tenho que dividir a semente para poder acelerar essa germinação. Olha o tamanho da sementinha, como é bem pequena. Então, eu preciso estourar, preciso esbandar para podê-la germinar. A partir de cinco, sete dias ela vai germinar. Se eu plantar ela inteirinha, o que acontece? Que ela vai custar germinar e pode ter também problema nessa germinação, tá? Então, vamos lá. Com o auxílio de uma garrafa, eu vou só esbandar. Vou pressionar lentamente. Não vá estourar demais. Porque se não, o que acontece? Ela não vai germinar porque está toda triturada. Então, é só mesmo para dividir, para estourar a semente. Vamos mandar ver? Pronto. Está bem dividida, está bem estourada ao meio. Fiz apenas uma leve força com o litro e consegui estourar. Então, aqui é um ponto ideal. Ela está só dividida. Não está triturada nem super esmagada, tá? E agora? Feito isso, é só você plantar no seu vaso. Eu vou plantar aqui nessa floreira. Então, eu faço o quê? Eu abro com o auxílio aqui de um... Pode ser de uma... De uma colher de transplantio. Pode ser a própria faca ou uma outra colher. Um garranchinho que seja. Você abre um suco. Em uma profundidade de dois centímetros. Não pode ser muito profundo porque a semente pode encontrar dificuldade para germinar, tá? Se não, ela termina não germinando. Então, você vai estar o quê? Esperando por uma coisa que pode não acontecer. Então, dois centímetros de suco e distribuo a semente. Distribuo nessa quantidade. Não precisa ser muito, tá? Essa é uma quantidade ideal. Um pouquinho bem aqui. E agora eu faço o recobrimento do suco. E agora o semeio está finalizado. Esse vaso eu vou colocar no meu palas. E essas floreiras eu vou colocar na borda de um canteiro que eu tenho aqui em casa. Que é bastante ensolarado. Se você tiver aparas de grama, folha seca, serragem de madeira branca decomposta. Você pode colocar um pouquinho. Não muito, tá? Cobrindo aqui coisa em torno de um centímetro em cima. Para ajudar a manter o solo úmido. E também, para dificultar, podemos sim dizer, que outras ervas invasoras venham competir com a sua plantinha. Tudo bem? Então, colocamos a mão na massa e missão cumprida. Agora é só irrigar. Cuidar direitinho dessa planta. Se aparecer uma erva danina, você vai e arranca manualmente. Tenha sempre em mente. Essa planta, para germinar, ela precisa de água, luz e calor. Tudo bem? Te encontro na próxima.